Item de número 27, processo 48.500.000.846.2017-91. Trata-se de pedido de impugnação interposto pela Porto do PC em geração de energia SA em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua 98ª reunião referente aos termos de notificação 4.73 de 2013 e 5.96 também de 2013. Relator, diretor Tiago de Barro Corrêa, informe que para o item há um pedido de sustentação oral. Em 16 de outubro de 2007 foi realizado o leilão número 1, o leilão de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, a menos 5, no qual sagrou-se vencedora, dentre outras empresas, a MPX Mineração e Energia LTDA com a venda de 615 MW de energia proveniente da usina termoelétrica UTMPX com 700 MW de capacidade instalada. E 631 MW médios de garantia física e com previsão de início de suprimento em 1º de janeiro de 2012. Como consequência do leilão, a portaria do Ministério de Minas e Energia nº 226, de junho de 2008, autorizou a empresa MPX PC em geração de energia SA a estabelecer-se como plano independente, mediante a implantação e exploração da UTMPX localizada no município de Calcaia, estado do Ceará, com 700 MW de capacidade instalada e os já referidos 631 MW, média garantia física, utilizando carvão mineral como combustível, cujo conogama de implantação prevê início de operação comercial até 1º de janeiro de 2012. A resolução autorizativa 1.972, de junho de 2009, alterou a denominação da UTMPX para a UTEPorto do PSEM, alterou sua localização para o município de São Gonçalo do Amarante, também ainda no estado do Ceará, e autorizou a MPX a ampliar a usina para 220 MW de 274 MW de capacidade instalada. O despacho número 2.462 registrou a alteração da razão social da empresa para a Porto do PSEM, geração de energia SA. A resolução autorizativa 3.317, de janeiro de 2012, alterou a data de início de operação comercial das unidades geradoras da UTEP Porto do PSEM 1 para 29 de fevereiro de 2012 e 31 de maio de 2012. O despacho número 219 deslocou o início do suprimento previsto nos contratos de comercialização associados à participação da UTEP Porto do PSEM, de maneira que passou a recair, em vez de 1º de janeiro de 2012, nas datas de 1º de março e 1º de junho, para o início do suprimento da energia produzida pela primeira e pelas segundas unidades geradoras da usina, respectivamente. A resolução autorizativa 3.404 alterou a data de início de operação comercial das duas unidades geradoras para 23 de julho. O despacho número 619 deslocou o início do suprimento previsto dos CCARs para 23 de julho, o adato do efetivo início da operação comercial da usina que ocorreu esse primeiro. Em 28 de maio de 2012, a PSEM solicitou ao MME a revisão da garantia física da Porto do PSEM, tendo em vista a ampliação da usina de 700 MW médicos para 720. O despacho 3.811 liberou a unidade geradora, de 2012, liberou a unidade geradora 1, de 360 MW de potência instalada, para início de operação comercial a partir de 1º de dezembro de 2012. O despacho 1.453, de 9 de maio, liberou a unidade geradora 2, com mais 360 MW, para início de suprimento a partir de 10 de maio de 2013. Em 12 de junho de 2013, por meio das cartas 635 e 775, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, encaminhou a PSEM os termos de notificação nº 473 e 596, referentes às contabilizações de fevereiro a março de 2013, por insuficiência de laço de energia nos valores de R$ 67.608,67, e de R$ 182.242,51, respectivamente. Em 1º de julho de 2013, por meio das cartas 49 e 50, a PSEM encaminhou à CCE a contestação dos termos de notificações. Em 16 de julho, as contestações apresentadas pela PSEM foram indeferidas pelo Conselho de Administração da CCE, e as penalidades aplicadas pelos TNs foram mantidas. O despacho 2.640, de 23 de julho de 2013, deu provimento parcial ao pedido de impugnação interposto pela PSEM, em face da decisão do Cade e da CCE, que manteve a penalidade de multa por insuficiência de laço, conforme o termo de notificação 100 de 2013, referente à aplicação da multa por insuficiência de laço de energia para atender 100% dos seus contratos, verificados na contabilização de janeiro de 2013, e determinou que a CCE suspendesse por 180 dias as penalidades por insuficiência de laço decorrentes do referido TN, e de outros TNs eventualmente emitidos pela mesma razão, a partir de janeiro de 2013, e concedeu esse mesmo prazo de suspensão para que a PCM estivesse junto à MME a publicação da nova garantia física da UTE Porto do PSEM. A portaria do MME nº 119, de 23 de março, definiu o novo montante de garantia física, em 645 megawatts médios. A partir da publicação da portaria, sem qualquer ressalva ou indicação de retroatividade. Em 18 de novembro de 2016, por meio da carta nº 2.802, a CCE informou à PCM que, devido à publicação da portaria, a qual alterou os valores da garantia física da UTE Porto do PSEM apenas a partir da sua publicação, os processos de aplicação das penalidades e os objetos dos TNs 473 e 596 estavam sendo retomados, e concedeu à empresa novo prazo para apresentação de eventual contestação. Em 13 de dezembro, a PCM apresentou perante a CCE a nova contestação aos referidos TNs. Em 24 de janeiro de 2017, as contestações apresentadas pela PCM foram indeferidas pelo CARD da CCE. Em 2 de fevereiro, a PCM protocolou na Nel Recurso Administrativo com o pedido de efeito suspensivo contra a decisão do Conselho de Administração. O despacho 524 do Diretor-Geral não conheceu do pedido de impugnação com solicitação de efeito suspensivo apresentado pela PCM por ter sido interposto perante o órgão incompetente. Nos termos do artigo 29 da Resolução do Nomechego 545, em 2 de março de 2017, por meio da carta nº 3, a PCM apresentou o pedido de impugnação perante a CCE. Em 21 de março, as contestações apresentadas pela PCM foram indeferidas pelo Conselho de Administração e as penalidades aplicadas foram mantidas. Em 6 de abril de 2017, por meio da carta nº 599, a CCE encaminhou o anel ao pedido de impugnação interposto pela PCM. O despacho nº 1112, agora sim, não concedeu o efeito suspensivo ao pedido de impugnação interposto pela PCM. Em 28 de abril de 2017, foi designado o diretor-relator. Em 5 de maio, a PCM apresentou no anel a gravo em face do despacho nº 1112, requerendo a concessão do efeito suspensivo e acolhimento do recurso administrativo interposto, o qual foi a mim distribuído por conexão. Em 18 de maio de 2017, por meio do memorando 178, minha assessoria solicitou a CRM análise do pedido de impugnação, a qual manifestou-se por meio da nota técnica 102. É o relatório. Convido a senhora Letícia Mitty e a Machita Quinta, representantes da AEDP, para fazê-los dar a palavra em sustentação oral. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve aqui na apresentação. Bem, PCM é uma térmica carvão mineral localizada no estado do Ceará. Ela conta com duas turbinas de 360 megawatts cada uma, com uma garantia física original de 631 megawatts médios, dos quais 615 foram destinados ao ACR, que contava com uma potência de 700 megawatts. Em 2009, ela teve um aumento de 20 megawatts de potência autorizado. E, por conta disso, em 2015 foi autorizado um aumento de garantia física, que passou a ser de 645,3 megawatts médios. A PCM é uma UTE de CVU reduzido. Atualmente, ela está com um CVU de 154 reais por megawatts médios, por megawatt-horas. E proporcionou, até junho de 2017, mais de 2 bilhões de benefícios aos consumidores. Eu não vou me prender muito ao que é o histórico do processo, porque eu acho que já foi bem relatado dentro do relatório, já foi bem discriminado. O que eu gostaria de destacar aqui é que o processo teve um início em 2012, com um pedido de aumento de garantia física ao MME. E esse pedido de aumento de garantia física, ele somente foi apreciado e foi publicado, efetivamente, em março de 2015. Enfim, depois teve todo esse decurso no processo por insuficiência de lastro, que começou em abril de 2013. Eu tenho apenas três considerações a fazer. A primeira delas é a respeito do processo de obtenção do aumento de garantia física. Como eu destaquei na cronologia do processo, ele teve início em maio de 2012 e ele só terminou em março de 2015 com a publicação do aumento de garantia física. Então, foram aproximadamente 1.029 dias de discussão deste processo. Nesse período, a PCEM não se manteve inerte, nós tivemos reuniões com o MME, o pedido de avaliação foi reiterado, mas, enfim, ele demandou mais de mil dias para a sua análise e conclusão. O segundo ponto é que esse processo, essa penalidade, foi avaliada pela diretoria da ANEL em 2013 e, na ocasião, foi destacado pelo diretor relator a possibilidade de prejuízo à PCEM por conta da demora na avaliação do acréscimo de garantia física. E, por conta disso, o processo foi suspenso na ocasião por um período que se julgou razoável, que foi de 180 dias. Esse período não se mostrou suficiente e, após a publicação da garantia física, a CCEM, então, retomou essa penalidade, o processo. E a terceira e última ponderação, eu queria colocar aqui o desempenho da usina desde a sua entrada em operação comercial. Agora, no mês de julho, ela fechou com uma disponibilidade de 98,8%. No ano, a gente está com uma disponibilidade de 92,5%. A taxa de falha também demonstra um decréscimo significativo. Hoje, ela está em 8,4% em julho, fechou em julho, com uma taxa de falha de 8,4%. Então, é uma usina que tem tido um desempenho exemplar. Então, feitas essas considerações, a primeira em relação a mais de três anos de análise para o acréscimo de garantia física. O fato da própria diretoria já ter reconhecido a possibilidade de prejuízo à PCEM por conta dessa demora na publicação do despacho da portaria do Ministério. E o desempenho que a usina tem apresentado, nós solicitamos o cancelamento dessas penalidades. Era o que eu tinha para colocar. Obrigada. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O despacho 2640, de 23 de julho de 2013, que tratou do pedido de impugnação da decisão do Cade e da CCE, quanto à aplicação do TN 100, de 2013, suspendeu por 180 dias as penalidades por insuficiência de lastro. E de outros emitidos pela mesma razão a partir de janeiro de 2013. Por essa razão, a aplicação do TN 473 e do TN 596 também ficou suspenso. Em 18 de novembro de 2016, a CCE retomou a aplicação dos TN 473 e 596. Em razão disso, a empresa solicita a impugnação dos mesmos emitidos pela CCE, que aplicaram a penalidade por insuficiência de laço da energia do Porto P1001, referente às contabilizações de fevereiro a março de 2013, com aqueles valores já mencionados de R$ 67 mil e de R$ 182 mil, respectivamente. Conforme dispõe o artigo 2º e 3º do Decreto 5.113, os agentes vendedores de energia devem apresentar lastro para garantir a física de 100% dos seus contratos de venda de energia, sendo o aferimento realizado mensalmente pela CCE, considerando os montantes contratados nos últimos 12 meses. Sendo assim, a CCE identificou a insuficiência de lastro de energia para o Porto P1001 nas contabilizações de janeiro e fevereiro de março de 2013, referente aos períodos de 12 a dezembro de 2012, de janeiro de 2012 e de dezembro de 2012 e de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. E de março de 2012 a fevereiro de 2013, respectivamente, aplicou os TN 100, 473 e 596. A tabela 1 apresenta o histórico dos contratos de venda de energia, coluna C e D, e de lastro das colunas A e B da usina, composto pela garantia física e contrato de compra de energia. A coluna E apresenta o balanço energético mensal dado pela diferença entre os requisitos dos contratos de venda e os recursos, que seria o laço da usina e garantia física. E a coluna F é o resultado da apuração para a insuficiência de lastro. Então, a gente verifica que o contrato teve a sua obrigação inicial postergada para julho de 2012 e, a partir daí, ele tem um comportamento em que ele vai aumentando e depois reduz um pouco. E o contrato de venda na coluna D, se é o contrato de compra, e na coluna D, ele vai permanecendo constante nesse patamar de 450 megawatts hora. E aqui você tem o balanço com a falta de lastro. A argumentação da requerente é baseada no recalco da garantia física da UTE. Originalmente, em 2008, a usina foi otorgada com 700 megawatts de potência instalada e foi estabelecida a garantia física de 631 megawatts médios, dos quais 615 foram comercializados para início de suprimento em 2012. Em 2009, por solicitação da PCA, em junho de 2009, ela foi autorizada a ampliar para 720 megawatts de potência instalada. Mas a requerente somente solicitou o recalco da garantia física em 2012. Então, os mesmos três anos que o Ministério demorou para conceder, a recorrente demorou para solicitar. E o Ministério recalculou a garantia física em 645 a partir da publicação. E aqui é que é o problema, sem qualquer ressalva ou indicação da retroatividade. Porque a usina estava operando já com a potência autorizada, mas o Ministério não permitiu na análise dele que a garantia física retroagisse. Em suma, a PCA argumenta que se o Ministério houvesse recalculado a garantia física em até 180 dias da solicitação, antes da entrada da operação da usina, não haveria insuficiência de lastro. Por fim, alega que a empresa está sofrendo a penalização em razão do tempo transcorrido para que o MMR realizasse o recalco da garantia física. A tabela 2 apresenta o histórico dos recursos e requisitos da UTE Porto do PCEM de julho de 2012, quando se iniciou o suprimento previsto no CCR até dezembro de 2016. E devido ao atraso na entrada da operação comercial da usina, que somente se iniciou a operação da primeira unidade geradora em dezembro de 2012, a PCEM comprou contratos de energia para suprir totalmente o laço do CCR de julho de 2012 a novembro de 2012. A tabela 2 observou-se ainda que a partir de dezembro de 2012, com a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora, o volume de compra de contratos de energia para suprir o laço do CCR foi reduzido. Entre os meses de dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, a PCEM adquiriu 664.507 MWh de energia para suprir o laço do CCR. O montante insuficiente de laço nesse período foi de 7.123 MWh somente a partir de maio de 2013, com a entrada em operação comercial da segunda unidade geradora, o volume de energia comprado mensalmente pela PCEM para subir o laço do CCR foi reduzido. A tabela 2 apresenta esses dados que eu já li. E pelo exposto, observa-se que, de fato, mesmo ciente de que o Ministério não havia recalculado a garantia física, o tempo porto do PCEM 1 deixou de recompor o laço de energia da usina nos montantes adequados pelo que foi penalizado pela CCE por insuficiência de laço de energia, nos termos da regra de comercialização e do decreto 5.163. Portanto, tendo em vista a insuficiência de laço verificada pela SRM e que a portaria que estabeleça a garantia física da UTEP porto do PCEM 1 não possui efeitos retroativos, entendo que as decisões da CCE na aplicação dos termos de notificação 473 e 596 não merecem ser impugnadas, pois não foram contrárias a nenhuma disposição normativa, conforme disposto na Resolução Normativa 545, 16 de abril de 2013, que trata dos pedidos de impugnação de atos da CCE. Em relação ao requerimento administrativo, a PCEM, considerando o despacho 1.112 que negou o efeito suspensivo, interpôs um agravo. Tal requerimento não deve ser conhecido por estar atrás de decisão que negou o efeito suspensivo a recorrente que conforme disposto no artigo 47, parágrafo 3º da Resolução Normativa 273, não cabe recurso a esse tipo de decisão. Então, do exposto se considerando que consta no processo 48.500.0008.46.2017.191, voto por conhecido o pedido de impugnação interposto pela Porta do PCEM em geração de energia S.A. em face da decisão emitida pela Câmara de Comissarização de Energia, referente aos termos de notificação número 473 e número 596, ambos de 2013, para o numérito negar o provimento e não conhecido o requerimento administrativo interposto pela Porta do PCEM em geração de energia S.A. em face do espaço 1.112. Portanto, a decisão que negou efeito suspensivo ao pedido de impugnação interposto pela recorrente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de impugnação interposto pelo Porto do PCEM, geração de energia S.A. em face da decisão emitida pela CCE, referente aos termos de notificação 473 e 596, ambos de 2013, para numérito negar o provimento. Também por não conhecer do requerimento administrativo interposto pela Porto do PCEM, em face do despacho 1112 de 2017, por tratar-se de decisão que negou o efeito suspensivo ao pedido de impugnação interposto pela requerente. Próximo item. Então,